Boa Vista, Boa Vista Roraima, Arthur Henrique do MDB com 75,18%, Catarina Guerra, ele foi eleito com 75,18%, Catarina Guerra acabou ficando em segundo lugar com 22,81%, ela que é do União, Mauro Nakashima do PV com 1,17%, Lincoln Freire do PSOL 0,85%, ali o Datena não está ali, ali foi uma informação equivocada, Datena disputa a Prefeitura de São Paulo.